Vamos em marcha! Até que todas sejamos livres! Mulheres contra a guerra! Mulheres contra o afinal! Mulheres contra o machismo capitalista! Tem a banca, gente! Tem a banca! Tem na banca! Viva! Viva a sociedade contra a líquida e feminista! Viva! Viva! Viva a sociedade contra a líquida e feminista! Viva! Viva a sociedade contra a líquida e feminista! Viva! Viva! Viva a sociedade contra a líquida e feminista! Contra a política para a líquida Mulheres contra o machismo capitalista! Contra a política é o liberal são as mulheres da maixão mundial Floreu na política É o liberal são as mulheres da maixão mundial Floreor na política É liberal são as mulheres da maixão mundial Forra a política Eu tô na rua, é pra lutar, é um projeto feminista e popular Mulheres contra a guerra, mulheres contra o capitalismo e o neoliberal Mulheres contra a guerra, mulheres contra o capitalismo e o neoliberal Mulheres contra a guerra, mulheres contra o capitalismo e o neoliberal Mulheres contra a guerra, mulheres contra o capitalismo e o neoliberal Mulheres contra a guerra, mulheres contra o capitalismo e o neoliberal Mulheres contra a guerra, mulheres contra o capitalismo e o neoliberal Mulheres contra a guerra, mulheres contra o capitalismo e o neoliberal Mulheres contra o capitalismo e a guerra, mulheres contra o capitalismo e o neoliberal Não, não. Gente, abriu o ronacolê. São as mulheres da marcha-muzia, contra a política, não se derrota. São as mulheres da marcha-muzia, contra a política, não se derrota. São as mulheres da marcha-muzia, contra a política, não se derrota. Vai, vai, vai. É a economia feliz, a reação do jogo, a economia feliz é por enganação, a economia feminista é a nossa solução. A economia feliz é por enganação, a economia feliz é por enganação. A economia feliz é por enganação, e a economia feliz é por enganação. A economia feliz é por enganação, a economia feliz é por enganação. 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 O Belo Monte, tem que parar! A sociedade não vai mais aguentar! O Belo Monte, tem que parar! A sociedade não vai mais aguentar! Cala-se, as mulheres vão passar! Com essa marcha, muita coisa vai mudar! Nosso lugar não é no fogo ou no fogão! A nossa chama é o fogo da revolução! Eee, mulher! Mulher! Universidade! Eee, mulher! Eee, mulher! Evolucionária! Aos que nos chamou! 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 Obrigado.